E aí seus lindos, beleza? Aqui é o Castela e seja bem-vindo a mais uma Gameplay E dessa vez eu tô trazendo aí o Desi Standalone E acompanhado aí de uma pitadinha aí de zoeira, né? Um pouco de ruê-ruê-br É bom Então, ajusta a poltrona aí na melhor posição E vamos lá Agora Agora dá pra ver, dá pra frente Dá pra ver até no bombeiro Se não dá pra eu... Opa! Será? Ó, tô vendo, tô vendo Aonde? Correu alguém ali da delegacia Foi problema pra... Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá, tá na frente da escola Vamos ver se eu pego Não tem visão Tá na frente ali Tá na frente Os dois tão trocando um tiro Tô vendo o cara, tô vendo o cara Nem mira, só levanta ela e mira na bolinha mesmo Daqui pra trás Olha aí se tu não me vê aí na... Não, agora eu não tô vendo mais Ficaram os dois trocando um tiro Tô vendo mais um correndo Não sei se é zumbi O que que é? Ó, tá entrando a delegacia Tô pro lado da delegacia Sim, sim Tô vendo Ó, foi mais um dois ali Três, quatro Ah, não é zumbi Tem zumbi correndo atrás Nossa, velho, tô aqui no... No perigo retado Tu que tá correndo aí? Não Cara, tem um cara de mochila azul aí perto do susto Tá indo pra trás da casa velha que nós ficamos sempre Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo o cara aqui Aí, nas suas costas Uai Ele tá aí perto Entrou na casa ali Entrou na casa de madeira Vai onde? Vou ver se eu pego ele, velho Tô fingindo que eu fui embora Você tá voltando? Ah, tá Vou ver se eu pego ele Eu fingi que eu fui embora Ó, tem um carinha soltou lá da delegacia pra fora Tá na frente da delegacia Cuidado, você tá cheio de cara Sim, sim Ó, tiro de doido Porra, tem uma baita árvore aqui bem na frente da casa dele O cara fugiu, velho Como o cara sumiu aqui de dentro da casa? Começou pra outra porta? Não, ele simplesmente... Você vai ver se não entrou, então Sumiu Ó, deu D5 Tô voltando aí, hein Ui Vixe, mozinho Tô escutando Parece que foi nos prédios ali no centro O cara simplesmente sumiu dali de dentro, velho Esse cara aparece do nada, velho Pois é, não vi do nada Correu ali do meio da rua, atravessou a rua Eu achei que era tudo, por isso que eu perguntei Eu vi que era uma mochila azul Sim Cara, do nada aparece, mano Tá louco Pronto, foi Tá na moita Tô na moita Na beirada da estrada Tô vendo, tô vendo O cara de mochila azul Tá ali, tá querendo me ver Tá no morro, no morro do banquinho ali Quero me pegar Deixa eu ver Tá no morro, não tô vendo Sim, vem embaixo ali, no pé do... Vixe, o tio tá comendo você Tá vendo? Deixa eu ver se eu pego ele Tá no meio das árboles lá Não vejo Tem muita árboles. Tô vendo Olha aqui Cuidado O que é o server? 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 O cara está atingindo O cara está aqui O cara está atingindo Você caiu no servidor? Volta aí rápido Jack Fica aí, otário Passa A CIDADE A CIDADE A CIDADE A CIDADE A CIDADE Saiu a porra da internet A CIDADE já foi velho tá vendo o que é que dá vem querer matar o Cachela Games matei o cara aqui velho, deixa eu ver o que ele tem caí no rodo, já foi deixa eu sair daqui de dentro da casa vem vem já foi velho nossa tem um cara aqui também aqui correndo senti do hospital o cara subiu isso é do hospital dá vontade de pegar ele lá né abaixou opa um cara passando aqui pelado velho não vou nem gastar munição com ele opa tem um cara entrando na delegacia servidor ta transbordando o cara saiu da delegacia e foi lá pra frente opa to vendo o cara aqui na montanha velho ele ta quietinho na montanha do banco bem naquela pedra antes do banco parece que ele ta vendo alguém velho esse cara ta armado velho vou lá ver, vou ver se eu pego ele vou ver se eu pego ele se ele ta daquele jeito ali é porque ele ta armado fica de olho no cara do hospital ai vê se ele ta vê se ele ta vai mirar em mim o cara do hospital tem um cara indo pra delegacia sabe aquela pedinha que tem aqui se é tá foi o cara do hospital ali acorde pra cuspira tem dois caras de sniper olha que o escapim tem dois caras de sniper acorde pra cuspira Mata e sai daí Atiraram em mim Sai daí Atiraram em mim Corre pra cá, corre pra cá Ele tava de mãozinho Quer que eu verifique a munição dele? Humm Se atirar, não tô como é que vai voltar Pois é Ele tava de mãozinho Olha Ele tava com esses caras do hospital Deixa eu carregar aqui Eu vou ter que comer pra eu não Não dropar aqui Minha Minha coisa em munição Tem dois caras de mochão amarelo esse hospital de sniper Opa, tem um cara armado ainda Eu tô no pé do banco Tô vindo daqui pra lá No banquinho aí Pro chão No chão na pista? É Não tô vendo Não tô vendo velho Tô vendo, tô vendo Pera aí Ele tá aqui no treco de combustível Ok Ok Matei, matei, matei Atirei 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 nele sem querer aqui Olha velho Olha velho, tá cheio de comida aqui O bicho bem devagarzinho Deitadinho 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 Queria acertar alguém Opa, matei, 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 matei Deu no hospital Boa Jack Deitadinho 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 Agora é que eu vi o seu tiro Boa Jack Deitadinho Nossa, cara Que é? Tô vendo um cara sangrando aqui velho Onde? Na minha frente Tô vendo Deixa eu ver Atira Ele tá armado Pera aí Deixa eu ver Acho que ele vai usar bondagem Acho que ele vai usar bondagem Atira velho Pera aí Ó, tem mais um dedo Já foi Sai daí, sai daí, sai daí Isso aí Sai daí, sai daí Isso aí Tem um zumbi indo pra tira Sim Viii Viii Vou te arruxar e matar os caras velho Carrega na arma Opa, deu até um pulinho aqui de comemoração velho Tem um carinha aqui Aonde, aonde? Aqui nas casinhas aqui da praia Passou do porto Tá ali nas abóbolas Vou pegar Pera aí Tô vendo Tá no frente do mato Quer pegar ele? Tem zumbi também atrás dele, né? Não Não adianta eu Tá... Tá... Tá pelado Tá pelado Tá pelado Tá com uma vassoura Tá correndo aí pro teu lado, ó Ué, tu pode pegar ele Ó, tem aí, Patinha Pera aí Pra aí, rapá Para aí, rapá Pera aí, rapá Sentindo os prédios, sentindo os prédiozinhos, casa verde ali na beira da... Olha lá, correu, tá correndo. Será se eu consigo pegar ele? Olha lá, tá mirando nos caras ali, velho. Deixa eu ver se eu pego ele, deixa eu ver se eu pego ele. Mirou nos caras. Entrou? Não, entrou na estradinha da casa verde. Deixa eu ver se eu pego ele, velho. Cuidado, velho. Ele tá de mozinho, velho, eu acho. Não tô vendo. Opa, olha aí. Fechou o tiroteio, peraí. Vixe. Morreu. Ele? Não sei. Deu dois tiros, depois um só. Não entrou aí na casa verde? Não. Foi na vermelha. Peraí. Tá sim, velho, na verde aqui. Tá na verde. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar. Fechou a porta, velho. É, tá lá em cima. Tô subindo a torre aqui, eu não consigo ver. Opa. O que foi? Tu consegue cortar essa árvore aqui atrás? Ele dá bem na janela da casa verde. Tô indo aí. Pra me atirar, não foi? Não, tava subindo a escada. Opa, tem um cara, um cara no morro do, no morro do banquinho. Tá de pistolinha. Deixa eu ver, pistolinha. Não, é machado. Tá de machado. Que lado? No morro do banquinho, desceu pro lado dos prédios. Tá. Dá vontade de pegar ele, né? Tá com machado, não é com boa intenção. Peraí, tem que ir no hospital, tá já pegando. Olha lá, olha lá, tá lá ainda, tá lá ainda, no morrinho do banco. Vou dar um cheirinho nele pra ver. Não, teu cara não se tava aqui. Olha lá, olha lá, o cara aqui, o cara tá vindo pra mim. Olha lá. Olha lá. Cara, tem um cara na casa amarela, é tu? Tem um zumbi atrás. Não, véi. Vixe, vixe, véi. Vai me atirar. Vai me atirar. Socorro, Jack. Deu um cheirinho, ele tá correndo. Ele vai entrar na casinha verde. Ele vai entrar na casa verde. Não. Sou eu, véi. Errei. Ah? Pegou, pegou? Não, tem mais um, tem mais um. Aonde, Jack? Vixe, véi. Atrai da casa verde. Atrai da casa verde. Aí, perto de tu. Aí, ali, 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 ali. Tô atirando em mim, véi. Não, ela tá atirando em mim. Acertei em mim. Então, de SKS, véi. Costa, 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 costa. Tira nela, tira nela. Tá de SKS. Olha pra trás, atira nela. Tá de SKS, véi. Quase acertei, quase acertei. Olha, tá ali, ele tava passando por... Ah, olha, olha, tá ali. Cadê? O cara do machado ali, ó. Ali, ó. Na casinha amarela, véi. Na casinha amarela. Atira, tira. Peraí. Peraí, 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 peraí. Tô tremendo, véi. O cara tá tremendo, tá... É, o cara do hospital levantou, véi. Tô se municendo, tá com... Desceu, véi, tá desceu. O cara não faz de se mexer, véi. Ó, o cara pegou uma chave, entende pra ti. Não, não dá mais. Matou? Um, já foi. Ele tá sangrando. Já foi. Não, o cara desquece, tá vivo. Tá na casinha amarela, aí. Ah, não, é tu. Pô, agora que ele deu um gritinho, véi. Agora que ele deu um gritinho, véi. O cara do hospital desceu, acho que ele tá indo aí. Ó, o cara aqui, véi. Um pelado aqui, ó. Bora, rapá. Para aí, rapá. Pare. Pare, rapá. Pare. Pare também. Tem que carregar aqui, véi. Dá um cover, rápido. Ah, eu tô olhando pra trás aqui, calma. Nossa, o que é aqui? Tem um cara aqui, véi. De mozinho. Aonde? Me atirando, véi. Aqui onde eu tô, véi. Corre. Socorro. Ui, 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 ui. Vem daqui, atira nele, véi. Acabou minhas balas, corre. Vem aqui pro meu lado. Vai atirar nele, véi. Corre. Eu carregando ainda, véi. Eu tava carregando ainda, véi. Corre, corre. É o cara do hospital. Nossa, eu tirei nele, mas errei. Tá ali nos pés de pau, véi. Cara, é corajoso, mano, de vir pra cima do castelo. Tem um zumbi atrás dele, sim, né? É, tá ali, ele tá vindo indo pro lado da praia. Tá vindo aqui pela praia. Sério? Sim. Cadê? Vê se você vê ele aí. Não tô enxergando, esconde... Tá vindo, tá vindo. Aonde? Tá vindo pelos trilhos, pelos trilhos, pelos trilhos. Pronto, pronto. Cadê? 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 Quase certeza. Cadê? Cadê? Tá onde, mais ou menos? Tá ali nos arbustos, no ensino trilho, cara. Tá indo pra lá, voltando. Tá voltando? Tá. Se eu ver aonde, mais ou menos, tá me vendo? Já tava perto daquela casa, ali ó, reto lá no fio. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Vou ver se eu pego ele. Onde é que foi? Tô aqui na casa verde. Tem um carinho aí, na casa amarela. Tá pegando as coisas do cara da SKS? Pegando aqui, onde eu matei o cara ali? É. Matei, matei, acertei no peito dele. Pegou SKS. Boa. Aí, aí mesmo, aí mesmo. Acertei um tiro nele. Olha ele aqui. Quieta, rapaz. Tira, tira. Tira, tira. Já foi. Cuidado, tem um cara aqui na moita. A neve de ali. Nossa, quem é aqui? Corre, corre, corre. Me acertou, véi. Corre daí. Me acertou, véi. Tô ferido. Cadê ele? Atira no zumbi. Não deixa ninguém entrar aqui na casa não, véi. Tá. Nossa, tem duas portas, o homem. Tá, tem zumbi entrando aí. Tem duas portas? Eu acho que tem duas. Mas da frente eu cuido. Desgrame... Vou usar a bandagem, véi. Vou usar a bandagem, vou usar a bandagem. Não, não tô caminhando. Acertei no peito do cara e não morreu, véi. Deixa eu ver. Ele acertou na minha calça. Tá toda arruinada. Conseguiu passar a bandagem? Consegui. Fazer o seguinte, véi. Vou ter que ir me arrastando até aí. Deixa eu ver, não tenho morfina, não. Quebrou a ferra? Quebrei. Acho que eu tenho morfina aqui. Vou ter que ir me arrastando até aí. Pelo meio dos matos. Pera aí. Ih, rapaz, não vai prestar. Me dá um couve aí. Me dá um couve, véi. Ah, não, couve aí limitado aqui. Você tá me vendo aí, véi. Vou dar esse sentido aqui. Onde é que tá? Ah, tô vendo. Deixa eu ver. Ele tava mais ou menos aonde? Ah, eu acho que ele tava ali na casa. Foi de que casa mesmo que ele me atirou? Não sei, cara. Não vi isso. Se eu tiro. Da casa vermelha que não tá. Vou... Vou ter que sair daqui pelo... Tem um cara no meio do hospital, olha. Onde que esse cara tava, véi? Nossa, me atirou. Me atirou, vai, atira. Me matou, véi. Tô... Tô inconsciente. Tô inconsciente, véi. Então, galera. Essa gameplay vai ficando por aqui. Se gostou, deixe sua avaliação. Seu comentário aí. Compartilhe aí nas redes sociais. Vai tá me ajudando pra caralho. E você, visitante aí no canal. Se puder, assina aí, vai. Muito obrigado pela visita. Valeu. Até o próximo vídeo. Até mais a todos. Poxa, o Rasca que aqui é família, véi. Tá subindo, tá subindo. Nossa. Nossa. Você é mito, hein. Ô, você... Você é mito, hein. Você é mito, hein. Você é mito, hein. Você é mito, hein. Já foi. Dá mais uma cabeça. Vai, otário. Dá uma... Tem mais um, tem mais um. Tá subindo. Sobe aí, mais. Tem mais? Sobe aí. Toma. Sobe aí. A Valim já foi. A Valim já foi. Pode ter mais um. Vamos ver o que foi que ele trouxe pra nós. Ah, não trouxe nada. Esse cara é pobre. Meu Deus do céu, tá louco aqui, véi. O Menzinho botou a cara na... Ai, meu Deus.